Abertura Beleza, e como é que está indo esse trabalho atual de vocês? Estamos rolando bem na programação da Clipe O Retorno de Saturno Esses dias do Clipe Festival a gente bombou também As suas músicas, os seus hits aí Na programação da Clipe Todo mundo gosta, curte O que vocês estão preparando agora para o público que curte o Detranata Jockey Club? Não, o resultado disso a gente viu A galera cantando aí o Retorno de Saturno Maneiro pra caramba E agora a gente está lançando o Verdades do Mundo Que é a próxima canção de trabalho Fazendo o Clipe, trabalhar em cima desse disco ainda mais um ano Não acredito, até meio do ano que vem E aí a gente deve lançar alguma outra coisa Aí a gente não sei te dizer se vai ser um inédito Ou se a gente vai fazer uma releitura do que a gente já tem Beleza E o site de vocês está muito louco, né cara? Bem legal, né? É, um site interativo, né cara? Ali dentro os fãs encontram Além das informações que todas as bandas colocam A gente coloca ainda um espaço exclusivo Para relacionamento entre os próprios fãs Com a banda e tudo Tem a TV Detonautas Que a gente faz uns programas também muito loucos Enfim, vídeos, fotos Tudo que os fãs gostam de compartilhar com a banda